O que está acontecendo, todo mundo? Moustache Day com Mufasa, de Rise Esports, tentando se levantar aqui. Como vai, cara? Sim, estou bem. Tudo bem. Com vocês, como está? Oh, estou bem, Mufasa. Então, se você não me interessa perguntar, você pode descrever sua equipe e você mesmo? O que você faz você? Cara, a nossa equipe, o diferencial da nossa equipe é o conjunto, né? Muito trabalho, muito foco, muita dedicação. Sempre com profissionalismo nas competições para ter um melhor desempenho. E eu também, bastante focado nos meus objetivos. Acho que isso faz diferencial em toda competição. O foco e a dedicação. Como você descrever sua equipe, Rise Esports, contra a competição? Estamos bastante ansiosos para a competição. Sabemos que vai ser um campeonato de altíssimos níveis. Uma das PMPLs Américas mais difíceis que vai ter. Então, estamos nos preparando para realizar uma competição bem e sair bem nela no final. Então, com isso em mente, Mufasa, o que o Rise Esports está fazendo para se preparar para as Américas? Qualquer coisa que você pode nos saber? Estamos assistindo bastante as lives das competições anteriores, tanto como a PMPL NA e a PMPL LATAM também, para ter o melhor aprendizagem das cinco equipes que estão classificadas, para conhecer melhor, né? E, conhecendo melhor elas nas finais, vamos ter mais chances de fazer uma boa competição. Ok, bem solido aqui. Então, quais são os seus objetivos, ambições? Os objetivos são os maiores possíveis, né? Campeão das Américas. Esse é o objetivo. O que vier vai ser a consequência. Legal! Final pergunta aqui. O que você está esperando mais nas Américas? Eu espero uma competição difícil, né? Pelo nível das equipes. De altíssimo nível. E espero uma experiência muito boa também da competição. Ok, obrigado, Mufasa, por tomar o tempo para conversar com seu garoto. Boa sorte da equipe!